E aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. É possível que Deus se agrade de alguém mais do que dos outros? Que se agrade mais da oferta de uns do que dos outros? Embora Deus olhe para o sacrifício do seu Filho antes de olhar para nós, porque foi o sangue de Jesus que nos tornou agradáveis a Deus, nossas atitudes e intenções contam para Deus. Não é o valor monetário da nossa oferta que mais importa, mas a maneira como ofertamos, com contrissão, gratidão e verdade. Será que Deus está se agradando da nossa oferta? Será que Deus tem se agradado de nós? O que tem nos movido a trazer oferta ao altar de Deus? Veja que o que está em questão aqui nesse texto não é o fruto de Caim e nem o boi de Abel, mas a intenção e o coração deles. Caim trouxe um fruto da terra e o artigo indefinido 1 me permite deduzir que a oferta pode ter sido trazida de qualquer jeito, como se o ofertante já estivesse acostumado àquela prática e fizesse mecanicamente. Abel, por sua vez, eu gosto dessa expressão porque ressalta o comportamento do ofertante, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura. Ofertar para Abel era uma oportunidade para demonstrar gratidão. O Senhor tem feito tanto por nós e quando nós viemos ao altar trazendo nossas ofertas, nossos dízimos, nós não estamos fazendo isso por necessidade, por imposição, obrigação, estamos fazendo por gratidão. Abel não trazia um novilho, ele trazia primícias misturadas com um coração agradecido, quebrantado, arrependido e bem intencionado. Oferta faz parte do culto e existe antes que as civilizações existissem. Quem você acha que ensinou Caim e Abel a ofertar? Foi o próprio Deus. Foi ele que ensinou direitinho, tanto é que Abel trouxe a gordura e quando a gente vai ver ali a passagem de Moisés, Deus ensinando o povo a adorar, o povo tinha que queimar a gordura para que aquela fumaça chegasse às narinas de Deus como um incenso suave em favor do perdão do povo. Então Abel estava bem conectado com Deus. Então foi Deus que o Isi ensinou. Por quê? Porque depois que Adão e Eva saíram do Éden, não saíram da presença de Deus, Deus não os abandonou. Você pode ver que Deus foi atrás de Abel, de Caim, Deus foi atrás de Adão, de Eva. Deus não abandona a gente quando a gente peca, quando a gente mais precisa dele. Deus é tão maravilhoso que vai atrás de nós, mesmo quando nós erramos. Ele fez isso com Caim. Ele disse, Caim, por que que descaiu o teu semblante? Se você fizer as coisas direitinho, você também vai ser aceito. A mesma coisa ele fala conosco. Então o Senhor Deus continuou ensinando-os em sua presença, mesmo eles não estando mais no Éden. A gente não pode esquecer que a lei da semeadura é uma lei natural. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Gálatas 6, 7 diz, de Deus ninguém zomba. Então vamos plantar gratidão, amor, misericórdia, compaixão. Vamos permitir que o Senhor se agrade de nós e da nossa oferta. De que vale estar na presença de Deus, se ele não tiver prazer em nós e naquilo que nós fazemos para ele. Pense nisso. 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 Pense nisso.